Que tal impressionar no dia dos namorados com esse menu especial sem sair de casa? Para preparar essa entrada linda, corte as carambolas e prepare a mistura da conserva com suco de beterraba, vinagre de maçã, melado e azeite de oliva extra virgem. Vale acrescentar um suco de laranja que vai dar um sabor especial e o jamaicano pitada natural para trazer um frescor à receita. Coloque as carambolas dentro dessa mistura e leve para a geladeira até o outro dia. Então a dica é fazer um dia antes já e se prepare. Na hora de montar o prato, corte lâminas de cenoura e sirva de forma bem aleatória. Depois as carambolas por cima, olha que cor linda, gomo de laranja e cubinhos de abacate. Fica assim, bem espalhadinho mesmo. Cubra com um fio de azeite, suco de laranja e o sal, cebola e salsa pitada natural. Algumas folhinhas espalhadas de agrião. E tá pronto o seu prato de entrada super colorido que com certeza vai impressionar. Capriche na decoração de mesa com o que você tem em casa mesmo e crie um clima gostoso para aproveitar esse momento. Tchau, tchau.